Provérbios capítulo 11 A justiça dos retos os livra, mas os traiçoeiros são apanhados nas suas próprias cobiças. Morrendo o ímpio, perece a sua esperança, e a expectativa da iniquidade. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca arruina o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quando os justos prosperam, exulta a cidade, e quando perecem os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. Quem despreza o seu próximo é falto de senso, mas o homem de entendimento se cala. O que anda mexericando revela segredos, mas o fiel despira e quem cobra o negócio. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo sofrerá prejuízo aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível obtém honra, e os homens violentos obtêm riquezas. O homem bondoso faz bem à sua, própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça recebe galardão seguro. Quem é fiel na retidão encaminha, para a vida, e aquele que segue o mal encontra a morte. Abominação para o senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. De certo o homem mau não ficará sem castigo, porém a descendência dos justos será livre. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da descrição. O desejo dos justos é somente o bem, porém a expectativa dos ímpios é a ira. Um dá liberalmente, e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo, e se empobrece. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que busca diligentemente o bem, busca a favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas, cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa e dará o vento, e o insensato será servo do entendido de coração. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. Eis que o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios capítulo 12 O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é insensato. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele condenará. O homem não se estabelece pela entidade, a raiz dos justos, porém, nunca será, removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, porém a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do ímpio são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar em sangue, a boca dos retos, porém, os livrará. Transtornados serão os ímpios, e não serão mais, porém a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento é louvado o homem, mas o perverso de coração é desprezado. Melhor é o que é estimado em pouco e tem servo, do que quem se honra a si mesmo e tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, porém as entranhas dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de entendimento. Deseja o ímpio o despojo dos maus, porém a raiz dos justos produz o seu próprio fruto. Pela transgressão dos lábios se enlaça o mal, mas o justo escapa da angústia. Do fruto das suas palavras o homem se fata de bem, e das obras das suas mãos se lhe retribui. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato logo se revela, mas o prudente encobre a afronta. Quem fala a verdade manifesta a justiça, porém a testemunha falsa produz a fraude. Há paurador cujas palavras ferem como espada, porém a língua dos sábios traz saúde. O lábio verás permanece para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas há gozo para os que aconselham a paz. Nenhuma desgraça sobrevém ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mares. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estoutícia. A mão dos dirigentes dominará, mas o indolente será tributário servil. Há ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não apanha a sua caça, mas o bem precioso do homem é para o dirigente. Na vereda da justiça está a vida, e no seu caminho não há morte. Provérbios capítulo 13 O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escanecedor não escuta a repreensão. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se da violência. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. O preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas o desejo do diligente será satisfeito. O justo odeia a palavra mentirosa, mas o ímpio se faz odioso e se cobre de vergonha. A justiça guarda ao que é reto no seu caminho, mas a perversidade transtorna o pecador. Há quem se faça rico, não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. O resgate da vida do homem são as suas riquezas, mas o pobre não tem meio de se resgatar. A luz dos justos alegra, porém a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. A riqueza adquirida as pressas diminuirá, mas quem a junta pouco a pouco terá aumento. A esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore devida. O que despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom senso alcança favor, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Em tudo o homem prudente procede com conhecimento, mas o tolo espraia a sua insensatez. O mensageiro perverso faz cair no mal, mas o embaixador fiel traz saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mar e abominação para os tolos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. O mal persegue os pecadores, mas os justos são galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, a riqueza do pecador, porém, é reservada para o justo. Abundância de mantimento há, na lavoura do pobre, mas se perde por falta de jurismo. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas quem o ama, a seu tempo o castiga. O justo come e fica satisfeito, mas o apetite dos ímpios nunca se satisfaz. Provérbios capítulo 14 Toda mulher sábio edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba-a com as suas mãos. Quem anda na sua retidão teme ao senhor, mas aquele que é perverso nos seus caminhos despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo. Onde não há bois, a manjedoura está vazia, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mentirá, a testemunha falsa, porém, se desboque em mentiras. O escarnecedor busca a sabedoria, e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te da presença do homem insensato, pois nele não acharás palavras de ciência. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, porém a estultícia dos tolos é enganar. Há culpa zomba dos insensatos, mas os retos têm o favor de Deus. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participa da sua alegria. A casa dos ímpios se disfará, porém a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel de coração, como também o homem bom se contentará dos seus. O simples dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é arrogante e dá-se por seguro. Quem facilmente se ira fará doidices, mas o homem discreto é paciente. Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus inclinam-se perante os bons, e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao seu vizinho peça, mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. Porventura não erram os que maquinam o mal, mas a beneficência e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, só encaminham para a penúria. A coroa dos sábios é a sua riqueza, porém a estultícia dos tolos não passa de estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que fala mentiras é traidor. No temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. O temor do Senhor é uma fonte de vida, para o homem se desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo está a ruína do príncipe. Quem é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. O coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta ao seu Criador, mas honra o aquele que se compadece do necessitado. O ímpio é derrubado pela sua malícia, mas o justo até na sua morte acha refúgio. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas no coração dos tolos não é conhecida. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o próprio dos povos. O favor do rei é concedido ao servo que procede sabiamente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor.